Eu prefiro os teus Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre todo Do que ter aquela velha opinião formada sobre todo Eu vou lhes dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator É chato chegar A um objetivo no instante Eu quero viver Nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre todo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor, lhe tenho horror Lhe faço amor, eu sou um ator Eu vou lhes dizer Aquilo tudo que eu lhes disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaah